Fala nerdzinho que assiste o canal Família Nerd, tudo bom? Aqui quem fala é o Kami e eu tô abrindo esse canal junto com minha filha Sarah e meu filho Sam. Assim como eu, eles adoram jogar. Esse canal vai trazer muita gameplay, alguns vlogs, inclusive jogos não tão famosos como The Isle, que é um joguinho que eu curto bastante, joga há mais de um ano. E o vídeo de hoje é um evento de ultra raptores no servidor The Isle Brasil Oficial. É o maior servidor brasileiro e da América Latina desse jogo, bastante organizado. E pra quem se interessou, abaixo na descrição tem o Discord e como fazer pra jogar conosco. E pra quem se interessou no jogo, o The Isle está na Steam pela metade do preço. Então curta o vídeo, se inscreva no canal, vai ter muita novidade, é um canal amador, é um canal pra diversão e pra gameplay real, sem edição de vídeo. Ok? Forte abraço galera e vamos pro jogo. E aí gente, fica aqui, fica aqui. Fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí. Fica aí. Pelo fulminheiro Fiz capô Cara, fica burro Fiz capô Ó, a tática, já sabe a tática, né? A foca 1 Oxi, o Eduard BR tá aqui Esse cara é do outro, ó Vou matar ele Cadê? Já sangrei, já sangrei o Eduard Fica aí, fica aí Cuidado, velho Vai dar a cara, velho Vai dar a cara atrás de mim Pega, pega, gente Pega, pega Calma, calma, calma Pega ele, agora pega ele Pega ele Pega ele Pega ele Quem tiver sangrando, se esconde no mato Morreu, morreu, morreu Boa, boa, boa Todo mundo se esconde no mato de novo Acho que eu morde alguém no demo Alguém me mordeu Uma mãozinha Uma mãozinha, tu me acertou Lá vê eles, lá vê eles, calma Vai acontecer de um acessar o outro Relaxa Não, de boa, só fez sem gravar Olha eles sumindo, ó Subiram todos ali, ó O Eduardo tomou Pita, Eduardo Pode interferir Pode interferir, velho Valeu É, mano, o afobado morreu O afobado morre cedo Caraca, velho Olha os caras ali, eu também Foi perfeito, velho Mano, esse vizinho vai matar o espino Esse bonde É o formigueiro, velho, literalmente Tô subindo pra direita Vamo se espalhando, vamo se espalhando Tem na nossa direita Eu vou ficar deitada aqui Eu tô com muita... Eu tô com... Mano, em 1250 eu só tô com 1000, mano Cara, Edu foi uma voadora em mim, mano Eles tão vindo tudo pela direita Tá vendo, tá vendo Uhum O Eduardo chorou, velho O ataque foi lindo, galera Vocês saíram tudo nele lá e ele... Mano, eles voltam vendo a gente Não, não, não É muito duro Eles tão comendo a cacaça do Pissakera ali, ó A cacaça antiga do Pissakera E o Eduardo, velho, eu quero lá comer dele Que eu tô morrendo de fome, velho Vai dar uma carreira até lá Dá um bocado e volta Calma aí, calma aí, sabe o que eu vou fazer? Ei, galera, sabe o que eu vou fazer? Eu vou por trás dele O Eduardo não sabia nem se eu era amigo ou não era, pô Ele confundiu É um moldecioso Oh, mano, o melhor é tipo... Fica aí vocês de novo Mesmo esquema, mesmo esquema Beleza 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 Gente, lembrem-se É melhor qualidade do que quantidade Menos esquema, mesmo esquema Pior que pra não ter nenhum dos dois Fica aí, fica aí Fica aí, fica aí Não é pra você isso Ó, eu tô vendo o formigueiro ali Eu também, velho Eu vou sagrar um deles Ei, eu vou sagrar um deles Ei, eu vou sagrar um deles Do mesmo jeitinho, né, Eduardo Eu vou lá, sangrando Gente, esse é... Vamos... Sei lá Olha o que o caratão tá falando Lago é nosso Lago é nosso Lago é nosso Meu, onde esse caratão é, hein? Acho que eu vou cruzar Olha, velho, bora matar o rossal Mano Mano, olha quanto dentro desse Mano Mano, só tá muito errado, mano Tá muito errado Pô, seria bom se amanhã tivesse evento de herbívoro, mano Seria muito da hora Ó o Folha Gamer aqui, ó Evento de Junk O Domo não vem, não, velho Vamos bater no Fortaleza que ele vem Já sangrei o Domo Já sangrei o Domo Não, o Domo não vem, velho O Domo não vem O fuzigueiro ali Ó, eles correm duas pinas Eles tão correndo duas pinas São eles que tão com o Espino ali? É Tá, é Onde cês tão aqui? Tão velho Ó, o Rocha cagão Ó, o Rocha cagão Ó, o Rocha cagão Eu parei de tirar Mas eu tô reputando a vida Ô, Caminho, cara Eu não acho que tu tá arriscando demais pra vida Se fodeu, Domo Se fodeu, Domo Tá sangrando Ui Vou levar ele pra aí Vou levar ele pra aí Os cara saíram tudo pra palmeir Não, não Vem, vem comigo Vem comigo, galera Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem comigo Tô te vendo, velho Não tô te vendo não Lá na frente Lá na frente Tá o Domo sozinho Ai, me sangrou Vem que ele tá só, galera Vem e dá pra matar Onde, 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 onde Vem em frente na montanha Vem, vem Vem, vem Beleza, a gente tá indo Na esquerda, na esquerda Vocês viram eles Aqui, 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 aqui Onde eu tô Aí mesmo Em frente Ele vai querer correr Olha aqui, olha aqui do lado Se fodeu Vou levar mais um pra vocês Aqui, ó Mata ele, mata ele Mata ele A gente joga muito, mano Deita, cara Deita, cara Calma, calma Relax, relax Mata ele, mata ele Só um, só um Só um, só um Só um, só um Só um, só um Vai caidando, vai caidando Vai caidando Corre moleque Corre moleque Corre moleque Mata no meio deles velho Mata quem puder A caixa 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 Mata no meio deles caralho A caixa 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 Caramba eu tô no meio deles velho Ele tá aqui no mesmo lugar velho Eu tô vendo vocês eu passei nele Olha eles olham em cima da ponte Ah vou sim O grupo deles é muito grande Será que o dono morreu? Ah eu dei umas duas Eu duvido vocês saberem onde é que eu tô Aliado me mordeu Aliado me mordeu Aliado me mordeu Aliado também me mordeu Aliado também me mordeu Acho que eles viram O bolo de bicho Descendo na direção Tô com 9 de sangramento ainda Meu deus meu deus meu deus Meu deus meu deus Kamekatsu morreu? Não morri não Oh gente Ai Jesus vai passar do meu lado Não tá vindo Tô vendo tô vendo Passaram do meu lado e não viram Ai o Sam viu Eles viram nois Eles viram nois Eles viram nois O que que eu faço aquelas? O que que a gente faz? Eles vão tudo em cima de mim Morde ele galera agora 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 Opa garoto Vai pra briga vai pra briga Ah passé O pau quebra ai 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 no logo pra trás de mim Alguém me ajuda aí pra criar isso ai Tchau, tchau.